A Câmara de Vereadores realiza a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Mulher. Chefe do IFAM esclarece questões sobre o tomamento do Rio da Luz. E ainda micro cervejarias, investimentos na educação, revitalização de rodovias. Esses outros assuntos que você confere também a partir de agora. O vereador Celestino Klinkowski parabenizou na sessão da terça a nova diretoria da Associação de Surdos aqui de Jaraguá do Sul, que tomou posse na segunda-feira. Fundada em 12 de setembro de 2001, a associação tem o objetivo de promover a inclusão e a socialização dos deficientes auditivos da cidade. O vereador também desejou sorte ao novo presidente, Paulo Sérgio Prachedes. O vereador Eugênio Juracek agradeceu a presença das pessoas que participaram da reunião sobre as micro cervejarias aqui em Jaraguá do Sul. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito também nesta semana. Na reunião foi formado um grupo de trabalho que vai realizar um estudo para adequar a legislação municipal às empresas que fabricam as cervejas artesanalmente. O vereador Jaime Neguerbon celebrou durante a semana a notícia de que Jaraguá do Sul vai investir mais de 4 milhões em obras e reformas de escolas. Neguerbon se mostrou ainda mais contente com os 2 milhões e 300 mil para obras na escola Ricciere Marcato e pela compra de uniformes escolares para mais de 15 mil alunos da rede de ensino. Para ele, essas ações mostram que o Executivo está preocupado com o setor da educação e parabenizou o secretário Rogério Jung pelo empenho. Marcelino Gruner também comemorou o anúncio de 1 milhão e 200 mil para aquisição de uniformes escolares. Jackson de Ávila parabenizou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Carlos Chiodini, pelo empenho em trazer recursos para a revitalização das SCs 108 e 115. Segundo Ávila, o secretário esteve reunido com o diretor do DEINFRA, Paulo França, para solicitar os recursos para as obras nessas rodovias. O vereador Adhemar Vinter pediu durante a semana ao líder de governo, Pedro Garcia, para que o município realize podas de árvores na localidade de Rio da Luz, Vitória. A reclamação é que há muitos animais morrendo eletrocutados na região por conta da proximidade das árvores com a rede elétrica. Eugênio Juracek comentou a sua indicação de número 207-2008, que pede à Prefeitura poda de árvores na rua Agnaldo José de Souza, no bairro Chico de Paulo. O vereador Adhemar Vinter também falou a respeito da reclamação de alguns moradores dos bairros Rio da Luz e Rio Serro, que estão com dificuldades para a instalação da rede elétrica. Conforme ele, a Prefeitura não autorizou a instalação porque considera as áreas como loteamentos irregulares. Porém, como relata o vereador Vinter, há casas no local que receberam a instalação da rede de energia normalmente e criticou a diferenciação de tratamento. O vereador Anderson Kassner comentou a sua indicação de número 204, que pede melhorias em uma rua do bairro Ilha da Figueira. A intenção de Kassner é resolver os problemas com os constantes alagamentos naquela via. Segundo ele, a limpeza e substituição de tubulação de esgoto na rua e a construção de galerias seria o ideal. O vereador Jaime Aguerbon falou também de sua indicação de número 211, que pede a instalação de placas de sinalização na rua Feliciano Bortolini, na Barra. A rua é caminho para a BR-280 e, conforme o vereador, alguns motoristas têm dificuldade de se localizar para viajar em direção a São Bento do Sul, por exemplo, e cidades do norte catarinense. Aguerbon lembra que havia uma placa naquela rua, mas que devido a um deslizamento foi retirada e nunca mais voltou ao local. O programa vereador Mirim reuniu na última terça-feira, logo após a sessão, os pais dos estudantes que farão parte da legislatura 2018 do programa institucional. Foi uma forma de estreitar os laços entre o Poder Legislativo e os familiares desses estudantes. Os vereadores rejeitaram por unanimidade dez votos na sessão ordinária da terça o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 224-2017, de autoria dos vereadores Adhemar Winter, Arlindo Rincos, Jackson de Ávila e Ronaldo de Souza Magal, que visa estabelecer que os hospitais localizados no município deverão disponibilizar de forma gratuita 3% das vagas de estacionamento para os pacientes de hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. O projeto deverá ir à votação na próxima semana. E o chefe do IFAM esclareceu dúvidas durante essa semana sobre o processo de tombamento do bairro Rio da Luz. O convite foi feito através de requerimento por parte do vereador Marcelino Gruner, na pauta a situação do tombamento histórico do bairro Rio da Luz, que já completou 10 anos. O profissional afirmou, entre outros pontos, que o Instituto trabalha constantemente orientando sobre as legislações, a fim de favorecer aquilo que foi tombado para que a preservação não se transforme em um ônus aos seus proprietários e sim traga uma série de oportunidades. Marco Antônio Minoso também respondeu a questionamentos dos vereadores. Participou da sessão o vice-prefeito Udo Wagner. E a Câmara de Vereadores celebrou na quinta-feira o Dia Internacional da Mulher. A sessão solene notou o plenário da Câmara. Prevista em lei, a homenagem é uma forma de enaltecer ainda mais a data e principalmente reafirmar a importância da mulher. Como de costume, cada parlamentar escolheu uma mulher para receber a homenagem, representando desta forma todas as demais. Independente do setor de atuação, todas as homenageadas se destacam por suas ações e serviços prestados, seja nas comunidades, família ou profissão. Em seu discurso, a juíza da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registro Públicos, e diretora do Foro da Comarca de Jaraguá, Cândida Inês Bruignoli, ressaltou a trajetória da mulher ao longo dos anos, os avanços e os desafios que sempre existiram. O Dia da Mulher, além das homenagens, merecidas homenagens, sempre é um tempo de reflexão, é um tempo de reafirmação dos direitos, de reafirmação na busca de novos direitos, né? Temos que evoluir nas conquistas, né? E hoje é um momento muito importante, que também foi partilhado com mulheres em destaque dessa comunidade, cada um com seus dons, com suas virtudes, mas que cada um na sua área faz a diferença, fez, faz a diferença, e uma justa homenagem a uma bela iniciativa da Câmara Municipal. Representando as mulheres homenageadas, Emanuela Vulf, presidente do Condim, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, lembrou da origem da data, 8 de março, e da luta das mulheres ao longo da história para vencer desafios. Eu penso que foi muito bem representado todos os tipos de mulheres, a mulher que trabalhou na fábrica, que teve vários filhos, a mulher industrial, a mulher que se dedica ao voluntariado, e Jaraguá tem isso muito forte, essa mulher versátil, né? Que está sempre em construção, envolvida com o seu espaço, né? Eu digo que Jaraguá é diferenciado por isso, porque ela se envolve com a sua comunidade, tanto as mulheres, os homens, isso é do jaraguaense, e eu tenho certeza absoluta que hoje foi um dia muito especial para todas elas. Eu estou muito feliz de ter participado desse momento. O presidente da Câmara, Anderson Kastner, representando o Legislativo Municipal, finalizou os discursos, ressaltando a importância da mulher no contexto desafiador da sociedade. Hoje, aqui, nessa homenagem, a gente teve, das 11 mulheres homenageadas, a gente teve uma mistura do que é Jaraguá do Sul, onde tivemos mulheres aqui que ensinam a palavra, o caminho de Deus, mulheres de geração de emprego, mulheres que criaram as suas famílias, mulheres que estão envolvidas na sociedade de tiro, nos clubes de mãe. Então, foi uma homenagem bonita e muito merecida. Então, essas mulheres aqui, essas 11 mulheres, estavam representando todas as mulheres de Jaraguá do Sul, que realmente elas merecem essa homenagem por tudo que fazem por todos, por os filhos, pelos maridos, pela cidade. Eu acho que foi uma homenagem mais do que merecida. Este foi mais um Câmara em Destaque. Nos vemos na próxima edição.